Vamos poder admirar aí o florescimento dos belos IPs brancos. Eles estão em vários pontos da cidade, deixando ainda mais bonita Três Lagoas, né? Que fica florida agora com esses IPs brancos. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. As flores dos IPs continuam tomando conta da cidade. As cores e a beleza que essas espécies trazem deixa tudo ainda mais poético. E agora é a vez do IP branco. Para o Leonardo, esse período fica mais belo por conta destas árvores. Acho que fica muito bonito, né? Quanto mais natureza, melhor. Acho que dá uma visão boa assim. Você levanta de manhã, vem aquele solzinho, bate, dá aquele contraste nas flores, muito bonito. Bem gostoso de ver, né? Bem melhor do que você ficar vendo seu prédio, casa, né? Coisa cinza, coisa quadrada, né? As coisas de Deus é muito mais bonito. A Gislaine aproveita para admirar e compartilhar as belezas que ela vê pela frente. Maravilhoso, né? Inclusive, eu costumo filmar, bater foto e publicar no meu Facebook e no meu Instagram. Você acha que esse período fica mais bonito por conta do florescimento? Maravilhoso, fica lindo, super florido, amo. O IP branco é uma espécie rara e costuma florescer neste período durante o mês de agosto. Uma das peculiaridades desta espécie é o tempo de duração do florescimento, que é de até quatro dias. Diferente dos IPs de outras cores, que podem florescer por até uma semana. O IP branco também tem uma estrutura bem menor que as outras espécies. Eles são mais pequenos, com galhos e troncos mais finos. O tempo seco do inverno é o ideal para o florescimento dos IPs, como explica o professor de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, Climbier Rao. Como são espécies muito adaptadas para o cerrado, elas perdem todas as folhas na época da floração. Então, a época propícia para essas árvores perderem é justamente a época seca. Então, ela aproveita o ciclo natural dela de perca das folhas na época do inverno, mais seco. E aí, quando a árvore está totalmente sem folhas, ela acaba que lança todas as flores. Então, a floração fica muito mais destacada, facilitando muito a atração do polinizador. Além disso, como poucas plantas estão florescendo na época do inverno, tem pouca competição entre o IP e outras plantas por esses polinizadores. Os beija-flores, abelhas e borboletas são os principais polinizadores destas flores. As mais variadas espécies de IPs são bem organizadas na questão do florescimento. Além do branco, podemos acompanhar até setembro o IP amarelo e até outubro o roxo e o rosa. Mas cada árvore só dá flor uma vez ao ano. Então, quem gosta de admirá-las precisa ficar atento. A gente vê muitos IPs floridos ao longo do ano, mas justamente porque são diferentes indivíduos. Cada indivíduo vai ter o seu ciclo que floresce uma vez no ano. Depois da floração, ele começa a dar os frutos que vão ali ser dispersos mais para frente.